Me pego conversando com meu coração Falo sobre a vida, mas também falo coisas à toa E vem você, em meio a tanta opinião Desejo com você muito mais que emoção De repente eu me pego conversando com meu coração Falo sobre a vida, mas também falo coisas à toa E vem você, em meio a tanta opinião Desejo com você muito mais que emoção Preciso saber, se é amor ou se é paixão Me diga, pois não quero me encantar coração Preciso saber, se é amor ou se é paixão Me diga, pois não quero me encantar coração Sei que não é certo A minha indecisão Mas quero que entender o que eu penso contigo Não é passageiro E vem você, em meio a tanta opinião Eu já me decidi, eu vou estar em suas mãos Preciso saber, se é amor ou se é paixão Me diga, pois não quero me encantar coração Preciso saber, se é amor ou se é paixão Me diga, pois não quero me encantar coração Preciso saber, se é amor ou se é paixão Me diga, pois não quero me encantar coração Preciso saber, se é amor ou se é paixão Me diga, pois não quero me encantar coração Preciso saber, se é amor ou se é paixão Obrigada.